O que a gente pode fazer pra evitar que ocorram essas múltiplas fraturas vertebrais quando a gente decide, por qualquer motivo, interromper o tratamento com o denosumabe? Ou porque o paciente não tem mais condição financeira de manter a longo prazo? Ou sei lá, o paciente é o leio tão bem, tá sem fratura, tá na osteopenia, tá completando aqui muitos anos de uso. Você, às vezes, não vê necessidade dele manter o tratamento e aí você quer parar. Só que aí, independente do motivo que você vai querer parar, você vai ter que fazer absorcionato, como eu falei, seis meses depois. Como é que eu vou evitar, então, que esses zumbis que você citou... Invadam a massa óssea lá e destruam tudo. Atacam o sistema esquelético do paciente. Bem, vou fazer o absorcionato. Que absorcionato? Por quanto tempo eu vou manter esse absorcionato? Como é que eu vou tomar essa decisão? Ainda faltam mais estudos pra validar melhor essa conduta. Mas o que é mais aceito atualmente? Você vai ver muito o tempo de uso desse Dinozumab. Porque quanto menor o tempo de uso, ou em outras palavras, quanto maior o tempo de uso, maior a chance do paciente fazer fratura quando para. Então, você pode usar aí um ponto de corte de dois anos e meio pra lhe ajudar. Abaixo de dois anos e meio de uso, existe o risco, mas ele é menor. Acima de dois anos e meio, esse risco já é maior. Porque você imagina a quantidade de zumbi, de rank L, já acumulou, já tem mais. E aí, fez por menos de dois anos, quando completar seis meses da última dose, você pode fazer o absorcionato oral. Um bom e velho alendronato. Deixar ali o alendronato semanal, e você pode fazer ali em torno de um ano desse alendronato pra evitar essa fratura de rebote. Claro que, se o paciente continua com a osteoporose, você pode começar o alendronato e continuar o tratamento como qualquer. Sim, sim. Se você não abandou, tem aí os cinco anos e reavaliar efeito residual. E se aquele paciente já estava tranquilo, sem fratura, com osteopenia, que você quis parar realmente porque acha que não precisava mais fazer, você pode manter esse alendronato por um ano e depois parar. Agora, pra você parar esse alendronato depois de um ano, você tem que vigiar os níveis de CTX. Talvez o povo que esteja, muita gente esteja ouvindo, a gente não sabe o que é CTX, se não for especialista. E o CTX, ele é um marcador de reabsorção óssea. Como assim? Quando ocorre a reabsorção óssea, tem a quebra do colágeno que forma o osso. Um fragmento desse colágeno, um dos vários fragmentos, se chama CTX. Então, se a reabsorção óssea está alta, o CTX está alto. Uma mulher na pós-menopausa está com o CTX alto. A partir do momento que eu faço o antirreabsortivo, como o denosumabe, o CTX cai. Certo? O paciente que suspende o CTX, não faz droga nenhuma depois, o CTX vai lá para as alturas. Fica muito alto. Suspendeu o denosumabe. Suspendeu o denosumabe. Estava baixo o CTX. Houve um ataque desesperado do Rankele zumbi. Aí o CTX vai lá pra cima, porque a reabsorção foi lá pra cima. Então o CTX aumentou. Então, você só vai ter segurança de parar esse alendronato quando esse CTX estiver baixo. Então ele vai ter que suprimir o CTX. Ah, suprimiu. Agora eu posso tirar. Agora, daqui a um ano o CTX ainda está alto. Se você parar o alendronato, o paciente pode fraturar, porque o CTX ainda está alto. Certo? Então o CTX vai lhe guiar por quanto tempo você vai fazer esse substacionato. Mas eu estou falando do paciente que fez denosumabe com pouco tempo, que é o paciente mais tranquilo. Certo. O problema maior é aquele que fez por muito tempo. Aquele que fez por mais tempo não é o alendronato que eu vou usar. Seria mais de dois anos e meio. Mais de dois anos e meio. Uma regrinha prática, né? Esse a gente vai fazer uma dose de ácido alendrônico seis meses após a última dose de denosumabe. Certo? Tem que ser venoso, então. Tem que ser venoso. Faz o venoso, fica já acompanhando com o CTX. O CTX aí ele vai ser fundamental. Então fez o ácido alendrônico, três meses depois faz o CTX. Três meses depois, que vai completar seis meses, faz de novo o CTX. Se seis meses depois o CTX continua alto, você vai fazer uma nova dose de ácido alendrônico, mesmo fazendo só seis meses. Importante. Certo? Porque a gente geralmente utiliza o ácido alendrônico anualmente. Isso. Nesse caso você vai ter que ir para ver como a situação, você precisa evitar essas fraturas múltiplas vertebrais. E aí você pode fazer com seis meses o ácido alendrônico. Mas se com seis meses o CTX já tiver suprimido, aí você não precisa. Só mantém o paciente em acompanhamento. Aí fica acompanhando o CTX, fica acompanhando a massa óssea dele. Inclusive fez a primeira dose, o CTX estava alto. Fez a segunda com seis meses. Seis meses depois continua alto, vai fazer outra dose. Certo. Vai fazer outra dose enquanto esse CTX não cair. Certo. Certo? E se o CTX não estiver disponível? Porque nem todo mundo... Você pode estar num lugar que não tenha como dosar o CTX, o paciente não tenha como... Enfim. Aí nesse caso orienta-se que você repita a dose de ácido alendrônico, independente. Vai, PEC por excesso. Seis meses. Então você faz a primeira dose e seis meses depois faz a segunda. Certo. Então se não tivesse CTX, faz pelo menos duas doses com intervalo de seis meses. Então veja que é uma situação que a gente quer evitar. É algo grave. O paciente vai ter múltiplas fraturas e vai se tornar automaticamente um paciente que você vai se preocupar mais, que vai trazer morbidade, que fratura vertebral pode trazer dor, ou às vezes não traz dor, mas traz morbidade, traz deformidade de coluna. Você quer evitar isso. Perfeito, Eric. Então denozumab, sim, uma excelente droga. Sim. Pode ser muito bem indicada em algumas situações, ali na classe dos antireabsortivos, assim como os bisfosfonatos, mas que devemos ter cautela nesse processo de suspensão. Seguir esse passo a passo... E deve-se pensar nisso no momento da prescrição. Verdade. Certo? Já dizer, já conversar com o paciente, explicar porque ele não pode parar... Boa. ...para evitar o risco. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda, que você poderá conferir o nosso conteúdo completo. Tchau.